Hoje pessoal, vamos aproveitar o clima de Natal para dizer que em uma recente pesquisa descobriu-se a música de Natal favorita dos cachorros. E para quem ficar até o final, eu vou estar entregando um presente. Nova pesquisa sugere que seu cachorro pode ter uma canção de Natal favorita. De acordo com a pesquisa, os caninos preferem sucessos animados em vez de canções de Natal tradicionais. Canções sobre presentes, meias, árvores de Natal e neve tomam conta do rádio. Se você celebra as festividades, é provável que tenha uma música temática favorita. Mas, se o cachorro também tem uma? Uma nova pesquisa, conduzida pela instituição de caridade Guide Dogs dos Estados Unidos, revelou quais músicas festivas seus amigos peludos mais gostam e descobriu que os caninos preferem as animadas, como Last Christmas, The Wall. A canção pop britânica de 1984 foi considerada a canção natalícia mais popular entre os cães. Para obter ações descobertas, os pesquisadores entrevistaram mil donos de cães em todo o Reino Unido e descobriram que os filhotes gostam de canções alegres em vez de canções de Natal tradicionais. Enquanto Last Christmas recebeu 10% dos votos, Jingle Bell ficou em segundo lugar, recebendo 9% dos votos. Em seguida veio All I Want For Christmas Is You, The Mariah Carey, 6%, que fez parte de um empate com I Wish It Could Be Christmas Every Day, The Wizard, Merry Christmas Everybody, The Slade Is Silent Night. Outros favoritos incluem Faithfully of New York, The Punks, 5%. It's beginning to look a lot like Christmas, The Michael Bublé, 6%. A Wonderful Christmas Time, The Paul McCartney, 5%. Os pais dos animais de estimação ficaram felizes em tocar o que acreditam ser as músicas favoritas de seus cães. 33% dos donos de cães dizem que são mais propensos a priorizar o gosto musical dos seus animais de estimação. Nos entrevistados, 90% acreditam que seu cachorro gosta de música e um quarto disse que tocar clássicos no Natal faz seus cães se sentirem calmos ou confortáveis. A música é frequentemente usada para acalmar os cães em tempos de mudança e estresse, então não é surpreendente que ela desempenhará um papel fundamental para os cães nesse Natal, disse a diretora científica do Guide Dogs, doutora Helen Whiteside. Embora seja uma sensação reproduzir os sucessos favoritos do seu animal de estimação, um novo estudo conduzido pelo fabricante de alto-falantes soma alerta contra ouvi-los mais 104 vezes. Esse é o limite para quando você vai ficar enjoado deles. A empresa examinou os hábitos musicais dos franceses durante a véspera de Natal e descobriu que a maioria das pessoas começa a ouvir músicas festivas 18 dias antes do feriado. No entanto, um terço dos participantes entram no espírito de Natal ouvindo músicas temáticas um mês antes. Então, embora você possa estar propenso a apertar o botão de repetir nas canções de Natal mais animadas dos seus amigos peludos, certifique-se de tocar algumas de suas favoritas também. Pessoal, esse foi o vídeo e espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever, compartilhar e dar o like no vídeo para que eu traga mais conteúdo sobre os nossos peludos. E para quem ficou até agora, pode baixar o presente clicando nos links dos comentários. Abraços! Tchau!